Produtores de vários estados do país, representantes de empresas ligadas ao agronegócio, pesquisadores e instituições de financiamento estiveram presentes na festa de lançamento da safra de soja na Fazenda Progresso, localizada no município de Sebastião Leal, sul do estado. O evento reforça o bom desempenho do Piauí como um dos maiores produtores de grãos do país. Veja na reportagem. Estamos em Sebastião Leal, município de pouco mais de 4.100 habitantes, localizado a 409 quilômetros de Teresina. Visto assim, poderíamos achar que é apenas mais uma pequena cidade ao sul do Piauí. Mas Sebastião Leal tem uma particularidade. Está localizada no Mato Piba, região produtora de soja que abanja os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. A área produtora que nessa safra vai ser uma das grandes responsáveis pelos 132 milhões de toneladas de soja a serem colhidos no Brasil. O Piauí seguiu a mesma tendência do resto do país e aumentou em pelo menos 8% a área plantada com soja. E um dos principais motivos é a boa quantidade de chuvas. Chuvas essas que se preparam para cair mais uma vez. Por isso, a maior fazenda produtora de soja do município foi escolhida para sediar pela primeira vez na história a festa de lançamento da safra de soja. O evento acontece anualmente em estados produtores de grãos. A realização é da Associação de Produtores de Soja, a APRO-SOJA. A estrada está sendo construída para gerar emprego e renda. A estrada é desenvolvimento social. A estrada faz com que se intensifiquem os investimentos, que a gente consiga construir mais e que tenha mais capacidade de crescimento de riquezas e produção. Primeira vez, mostrando a nossa capacidade, mostrando a técnica do produtor piauiense, se vindo de vitrine para o Brasil. Recebemos aqui ao longo dessa semana amigos do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Mato Grosso, de todas as regiões produtoras do Brasil. Impressionados com o nível de técnica e com as lavouras piauienses e com o crescimento significativo que nós temos tido. O evento recebeu produtores, representantes de empresas ligadas ao agronegócio, pesquisadores e instituições de financiamento. O Banco do Nordeste tem sido extremamente importante para o desenvolvimento do agronegócio no Nordeste e no Piauí. Para se ter uma ideia, 83% de todo o recurso que é aplicado no Piauí na área rural é feito pelo Banco do Nordeste. Somente ano passado aplicamos quase 2 bilhões de reais em crédito rural aqui para o estado do Piauí. Sendo que para o Nordeste como um todo aplicamos 12 bilhões de reais. Nós estamos buscando, esse ano devemos aumentar pelo menos em 20% que foi aplicado no último ano e trazendo cada vez mais produtos que incentivem a inovação no campo e com isso melhorem a produtividade e a competitividade dos nossos agricultores. O Piauí tem se destacado nos últimos anos como um grande produtor de grãos do país. E a principal região produtora do estado é o Cerrado, onde estão concentradas a maioria das fazendas que plantam soja, milho, sorgo, algodão e feijão. Mas com o passar dos anos, o agronegócio está se espalhando por outros municípios do estado. Nesta safra, enquanto produtores do sul sofrem com a estiagem, o Nordeste aproveita a boa quantidade de chuvas para aumentar a área plantada. Por isso, a região deve ser uma das grandes responsáveis pelo volume produzido no país. O presidente nacional da APROSOJA chama a atenção para a importância do que é produzido no campo para o desenvolvimento das cidades. Nós estamos falando aqui em produção de alimentos, nós estamos falando em geração de emprego, nós estamos falando em geração econômica. Porque às vezes, no primeiro momento, a impressão que se dá, ah, o cara planta mil hectares, o cara planta cinco mil hectares, o cara tem quatro, cinco ou dez funcionários, não emprega ninguém. Na verdade, o comércio é alavancado quando tem a produção rural. Aquele emprego do comércio, aquele novo comércio que abriu, foi porque a questão econômica tem rodado e rodado muito bem. Então, quando começa a analisar que tudo que vem para o campo é produzido na cidade e tudo que sai da produção do campo volta para a cidade para ser transformado, aqueles empregos podem ter certeza que é o campo que está proporcionando dentro do centro urbano. Porque sem essa produção, não haveria esse crescimento. O destaque, você pode perceber, aqui no Piauí não é diferente. Com certeza, esses municípios que têm agricultura, estão mais organizados, têm o IDH melhor, têm mais oferta de emprego e têm o melhor ganho daquele cidadão que está morando lá. O governador do Piauí e a bancada federal do estado foram convidados para o evento. Os produtores querem mais investimentos em infraestrutura para escoamento dos grãos. O governador Wellington Dias reconheceu a importância do agronegócio para o desenvolvimento do estado e prometeu mais investimentos na região. Vamos conseguir também aí ter mais investimento, agora transcerrado, estamos agora recuperando também a parte rodoviária, estamos investindo em educação, em segurança, ou seja, ao mesmo tempo, a ampliação desses investimentos públicos, eles alavancam ainda mais investimentos privados. Para nós significa, de um lado, força econômica, geração de emprego, as condições do Piauí, ampliar tanto produção para o mercado interno, para o mercado externo, a atração de mais investimentos.